Parece até notícia repetida, mas não é. Infelizmente, é um fato novo, né? Aconteceu de novo aqui na nossa região. A MG259 foi palco de mais um grave acidente. É impressionante que eu passei, essa semana foi quarta-feira, nessa rodovia eu fiquei pensando, eu vendo as marcas, né? Dos estragos que teve recentemente, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que vai cessar, né? Esse tantão de acidente. Estamos falando de mais um aí, ó. Um homem morreu depois de bater contra um caminhão baú e colidir contra uma carreta próxima à cidade de Conselheiro Pena. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Com o impacto, o carro pegou fogo, como a gente vê na imagem. Olha o povo correndo assustado, todo mundo assusta. A gente vê nas imagens lá que motoristas que passaram pelo local, eles usaram os próprios extintores para apagar as chamas. Detalhe sobre extintor. Não é mais um item obrigatório nos veículos, sabia? O veículo pequeno nem vem com isso mais. Impressionante, né? Mas olha como é fundamental, olha lá. Olha como ajuda. Ajuda pelo menos a amenizar, né? De acordo com a polícia militar, a polícia militar rodoviária, que é competente para gerir esse trecho, uma moto com pneu furado era empurrada às margens da rodovia, né? O condutor do caminhão baú, ele freou bruscamente, fazendo com que o automóvel atingisse a traseira e lateral do baú, né? Uma carreta carregando granito, que seguia atrás dos dois, atingiu o carro de passeio. Ah, isso aí é o efeito engavetamento que chama, né? O sal acabou prensando os dois veículos, como a gente viu, ó. Meu Deus. O condutor de 38 anos foi prensado às ferragens, né? O corpo foi desencarcerado pelo corpo de bombeiros e após o cargo, né? Que foi desencarcerado, né? E após os trabalhos de perícia, foi encaminhado ao IML, o posto de perícia médico do IML, né? O corpo foi retirado depois do desencarceramento do veículo. Do corpo, não, né? Não tem como desencarcerar um corpo. Os condutores dos veículos envolvidos foram apresentados na delegacia a fim de prestarem depoimento sobre a ocorrida. Agora, curioso, né? O que narra lá é que tinha alguém transitando no acostamento com uma motocicleta com pneu furado, né? Quer dizer, o acostamento é bem precário. Percebe lá, meu diretor na imagem? Cadê o acostamento que trata na ocorrência? Não tem acostamento. Deixa... Volta aquela imagem que tá ali com o policial, por favor, diretor. Aí, dá o stop aí pra mim. Aí, ó. Stop. Aqui, ó. Onde tá a carreta, do lado da roda dianteira da carreta ali, lado direito, já é o limite da pista. Onde a carreta tá agora, é um pedacinho de sobra de pista que não pode ser chamado de acostamento. Porque do lado já é canaleta. Entendeu? Aí, a pessoa vem de lá na carreta, o outro tá empurrando a mão, vem com a velocidade, né? É complicado, é complicado. Por detalhe, a tragédia acontece ali, ó. Tá tudo tranquilo. Furou o pneu. Vou empurrar a moto até ali pra ser atendido. A pessoa fez alguma coisa errada. O correto seria parar a moto num canto e pedir ajuda. Mas, ó. Como é que faz? A gente não sabe se tava sem celular. Então, daí foi gerar esses... A frenagem brusca da carreta gerou aí essa sequência de coisas. E a carreta que vem... Aquilo é uma pedra que tá em cima dessa carreta? Isso é tonela. Granito, né? Pedra de granito, ô diretor. Isso é... Isso pesa toneladas, né? Olha só. O estrago. Gente, eu... Eu não sei se eu tô, como diria a minha avó, chovendo molhado aqui. Mas ninguém vai abrir os olhos pra esse trecho da 259, não, gente. Me ajuda a recuperar aqui, diretor? É o primeiro acidente que a gente fala desse trecho na 259? Não é o primeiro, não é? Essa semana eu falei de algum acidente lá já, diretor? Falei, não falei? Não teve na sexta-feira uma motocicleta que bateu no carro, que deu fogo? Não teve um caminhão que perdeu pista, bateu numa árvore, pegou fogo, pegou fogo na vegetação? Não foi tudo por agora, nesses dias? Como é que pode, gente? Como é que pode, gente? Ah... E é um trecho movimentado. Sabe por quê? Além dessas cidades que vêm aqui até Governador Vila D'Ares pra acessar Belo Horizonte, passando por aqui, a capital, que é Conselheiro Pena, Resplendor. Além disso, quem vai daqui pra lá acessa o estado do Espírito Santo através dessa rodovia, gente. Nosso Deus! Isso chega a embrulhar o estômago da gente, plena sexta-feira, misericórdia.